O partido entende que o presidente da república tem que ter a condição de escolher o ministro da justiça que possa conduzir o ministério nesse momento de extrema importância para o país. Nós temos aí questões das penitenciárias, da polícia federal, nós temos a questão da própria FUNAI, tem problema nas fronteiras, então é um ministério extremamente complexo. E, portanto, o presidente vai fazer a melhor escolha no momento apropriado. Eu acho que não sai breve, acho que o presidente vai fazer primeiro as avaliações necessárias.